Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco ainda vai cobrir toda a região sudeste. O sol brilha forte em todos os estados, faz muito calor e não há expectativa de chuva. A mínima prevista para São Paulo é de 20 graus e 21 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 32 graus e até 37 graus no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, uma nova frente fria avança pela região, mas terá fraca intensidade e provoca ventania em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na capital paulista, o dia será ensolarado com aumento de nuvens a partir do fim da tarde e queda de temperatura. Mas só há previsão de chuva para o sul e o oeste do estado a partir da tarde. Para os próximos dias, a instabilidade aumenta um pouco em São Paulo e pode garoar na capital, mas em geral os volumes não serão significativos em nenhuma das áreas da região.